Sabemos que teremos a segunda parte e queremos que o irmão deixe um briefingzinho do que vai ser o período da tarde. Ok, bem, quanto ao período da tarde, vamos ter sobre a verdadeira educação e o plano da salvação. Vamos entender até que ponto a verdadeira educação e o plano da salvação são obras simétricas, que praticamente andam de mãos dadas. Então estaremos aqui, por intermédio do plano da salvação, explicar como é que a verdadeira educação influencia, em grandes partes, para que esse plano seja executado na realidade do homem. Certo? Ok. E outra coisa que chama muito a atenção. Fala-se muito de verdadeira educação. Quando nós ouvimos isso, verdadeira educação, o que é assim, como palavra bem definida? O que é verdadeira educação? Bem, a definição da verdadeira educação, segundo o que nós encontramos nos escritos de Ellen White, é o princípio que procura levar o homem em harmonia com o seu Criador, corpo, alma e espírito, à semelhança daquilo que Adão perdeu no Éder. Então, a ciência que ajuda o homem a sair do estado de regração para o estado de pureza e santidade é a verdadeira educação. A última batalha começou. A última batalha começou.